Luz e água para Quilamba é o que o Presidente da República espera ver em breve naquela centralidade. Na reunião que José Eduardo dos Centros orientou com membros do Executivo e responsáveis da Sonangol, o Ministro da Energia e Águas aí explicou as dificuldades que há em relação à luz e disse que a solução está no reforço da capacidade de transformação da substituição de camama. No caso da eletricidade também temos alguns constrangimentos, por exemplo, a nível da subestação, que não nos foi transferida ainda na totalidade. A empresa chinesa tem ainda instalações, salvo erro, dentro da subestação. E esses aspectos que nós temos estado a tratar com a Sonip também têm estado, digamos, a criarmos algumas dificuldades. Neste momento ainda não se coloca a questão da quantidade, ou seja, o consumo ainda é muito reduzido, menos de um megawatt. Quer dizer que colocar aqui uma central térmica, atualmente, nestas condições, para as necessidades que temos no resto da cidade, creio que não é prioritário. Os problemas da energia aqui, da regularidade, temos que resolver fora. Portanto, nós estamos neste momento a fazer um reforço da capacidade de transformação na camama. E, sem dúvida, até que estes projetos estruturantes que a maior da Presidente já referiu sejam concluídos, nós vamos sentir os mesmos problemas que no resto da cidade. Com o tempo, se de facto se verificar que a linha que alimenta a centralidade, ou a cidade, está sobrecarregada, é possível, então, prever, digamos, essa central térmica que tem um prazo de instalação relativamente rápido. Mas creio que não precisa ainda de ser agora. De onde? E sobre a água, a situação é igualmente difícil no Quilamba devido à falta de capacidade de reserva. Mas o Ministro garante que até janeiro o problema estará resolvido. Em relação ao abastimento de água, a solução que foi encontrada, e que está agora, no fundo, a vigorar, é um desvio que se fez da conduta que vem da estação de Luanda Sudeste, aqui para esta direção. Quer dizer que não há nenhuma capacidade de reserva. Quando a estação deixa de bombear, deixa de haver água aqui dentro. A solução que está agora em curso, que ainda não está operacional, mas que vai estar, salvo erro, até o final do mês de janeiro, é a conduta que está a ser lançada do CD Camama, este que vai ser inaugurado de seguida, para aqui. Com isso vai haver alguma capacidade de reserva no CD Camama. Quer dizer que mesmo que haja algum problema da bombagem, há água aqui. A solução, mais a médio prazo, permitirá no fundo atender grande parte das necessidades, é sem dúvida a colocação em serviço desta estação, que já foi construída e falta unicamente o sistema de bombagem. Água e Luz, por aqui Lamba, com solução à vista nos próximos mesos.